É isso aí. Bom, para começar, hoje nós estamos aqui na imprensa causa operária, nós estamos um pouco até envaidecidos com o trabalho sensacional dos nossos correspondentes internacionais que estão agora no fronte, junto com os tchechenos, com os soldados russos, ali numa cidade que faz fronteira já ali, acabando ali na fronteira mesmo do conflito. Esqueci o nome da cidade. Produção, depois você vê. Rubitsynia. Aí ainda é russo, para ajudar a gente. E nós estamos... A causa operária chegou até esse local, através dos nossos repórteres, são editores aqui da causa operária, que é o Rafael Dantas e o Eduardo Vasco. Então, eles mandaram material hoje tão profissional, tão dedicado, um material tão cheio de informações, com denúncias, inclusive. Nós estamos muito, muito contentes em dividir, em estar fazendo esse trabalho, porque eu busco, ao longo do dia, matérias e pesquisa de outros emissores, outros partidos de esquerda, outros lugares e não há. Não há ninguém fazendo um trabalho como a imprensa causa operária, principalmente a causa operária TV, o diário Causa Operária, e o nosso jornal, que circula aí pelos trabalhadores da periferia, de portas de fábrica, que os nossos comitês levam, e que tem também essa informação no JCO, que é o nosso jornal semanal, o Jornal Causa Operária. Então, é muito, muito bom saber que tudo isso está acontecendo com a organização dos trabalhadores. E a gente tem um boletim, nós temos vários, acho que dois boletins hoje. E vamos começar com um boletim, que é um trecho do programa, porque nós tivemos hoje o programa Correspondente Internacional, que também é muito bom, falando da pauta internacional, no geral, e com companheiros ali da Europa, dos Estados Unidos. Então, assim, são companheiros que moram em outros países, mas que falam ali da política local, de onde eles estão relacionados com a política brasileira. Então, é muito enriquecedor também, é um bom programa. E eles participarão ao vivo hoje do Correspondente Internacional. E vocês podem reparar que a transmissão é precária por conta da qualidade de internet, que, se eu não me engano, eles estão usando internet via rádio, satélite e tal. Então, fica uma qualidade um pouco baixa. Mas é porque eles estão lá e a cidade foi destruída, está sem água. Mas nós estamos lá no fronte. Vamos começar agora. Eu vou passar para vocês verem aí o trecho desse programa Correspondente Internacional, com os nossos dois correspondentes, Vasco e Rafael, dando ali uns informes e denúncias, inclusive. Então, a gente está seguro, sim. O pessoal pode ficar descansado. Se a gente não tivesse o colete de prova de bala, acho que dificilmente a gente conseguiria avançar tanto quanto a gente foi hoje. Então, não que a gente tenha precisado dele de maneira nenhuma, o máximo que aconteceu, a gente ouviu, como o Vasco falou, a alguma distância pela proximidade geográfica. Nós estamos ali a 13 quilômetros de Severodonetsk, e ouviu o fogo vindo do nosso lado, o fogo das milícias, da milícia popular da República de Lugansk, disparando contra as posições ucranianas. Mas não receberam fogo de volta, o colete de prova de balas não foi utilizado. Então, podemos ficar tranquilos por hoje. A gente está ouvindo muito falar sobre a ajuda dos Estados Unidos e da OTAN em mandar muitas armas para a Ucrânia. Eu queria pedir desculpa, porque eu falei Ucrânia, mas é a República Popular de Lugansk. Vocês estão escutando alguma coisa sobre isso? O que está sendo falado é assim, a Rússia está ganhando a guerra, está destruindo o exército ucraniano nessa campanha de desmilitarização, mas as armas estão sendo repostas. Então, o que vai estender o conflito? Vocês estão ouvindo alguma coisa sobre isso? Isso é uma coisa que é, é uma certeza que existe do lado da milícia popular de Lugansk. De que se não fosse a ajuda do imperialismo, se não fosse essa quantidade de armas que vêm sendo entregue, a resistência dos fascistas já teria caído em vários pontos. Então, o conflito se prolonga porque o imperialismo está, de fato, colocando recursos para sustentar as forças armadas ucranianas que estão recheadas de fascistas. Não sei se você quer comentar bem sobre isso. Não, é. O pessoal que a gente tem conversado denuncia que os fascistas cometem crimes, que o exército ucraniano é um exército formado por nazistas. E, no caso de Lugansk, falta 5% do território para ser liberado. No caso de Donetsk, ainda falta muito mais, né? Talvez um terço do território. E tem tropas russas e da milícia popular de Donetsk, principalmente, já em outros oblastes da Ucrânia. Então, depende de onde que a gente está falando com relação a essa questão de resistência do exército ucraniano, da utilização das armas americanas, né? A questão de tempo da tarefa aqui da milícia popular de Lugansk se concluida, que é justamente liberar o seu território. E aí, sim, dentro de talvez um mês, um mês e meio, ou algumas semanas, né? Depende aí de como que vai ser a batalha de Strasonetsk e Zichansk. O país vai ter vivido a guerra. Depois de 8 anos, o objetivo de Lugansk é justamente liberar o seu 100% do seu território da ocupação do exército ucraniano. Quando fizer isso, vai ter ganho na sua guerra. Beleza. Eu queria perguntar para os companheiros aqui do programa se alguém mais quer fazer alguma pergunta. Mas até eles aparecerem, que a gente está tentando economizar a banda da internet, parece que o Claudio quer fazer uma pergunta, mas é rapidinho. Vai lá, Claudio, pode falar. Eu queria saber se vocês conseguiram verificar a informação da matéria que foi publicada aqui na Europa, né? Que não tem homens nas ruas de Donetsk, porque eles estão fugindo do recrutamento obrigatório. Se tem alguma veração. Não. Na verdade, a gente pôde verificar a dúvida do Lugansk. É que, de fato, a população masculina está no fronte. Quem tem capacidade de portar uma arma está lutando. Não, não tem ninguém fugindo de recrutamento. Isso daí é propaganda de guerra, propaganda imperialista na guerra. Aqui na República Popular, como a gente vem falando no diário Causa Operária, aqui na Causa Operária TV, trata-se de um governo operário. A população está armada e está lutando. É isso que está acontecendo. Quem está na rua são as mulheres, idosos, crianças, uma parcela da população masculina adulta, mas já com, como dizer assim, com as suas peculiaridades, etc. Então, é visível que a luta está se desenvolvendo porque você vê os caminhões, você vê os veículos militares para cima e para baixo. Então, é difícil acreditar que está todo mundo se escondendo embaixo da cama. Isso é uma mentira grossa, assim, para fazer propaganda. É mentira ou é a vontade deles, né? Companheiros, muito orgulho dos nossos repórteres que estão lá. E eu gostaria de dizer que este vídeo, a continuação, está no nosso programa do Correspondente Internacional, que foi ao ar hoje. Então, se vocês quiserem ver a entrevista, todo o boletim, vocês podem acessar aí no nosso YouTube. Eu achei interessante comentar que eles já desmentem ali a coisa de que não há soldados, que eles estão enfrentando dificuldades para ele estar do lado de Lugansk, da Rússia, né? E é uma balela, uma mentira. Eles estão lá, eles estão vendo que lá a luta, inclusive, é popular. É do povo, é um governo popular. A República Popular de Lugansk, ela é gerida, administrada pelo povo no parlamento, e eles se organizam em milícias, assim como nós víamos aí nos idos da União Soviética. Então, cai por terra toda essa coisa de dizer que não há soldados nem nada, porque é uma mentira. Nós, aqui, soubemos que o outro lado, o lado ucraniano, sim, eles estão com falta de soldados, por isso que cresce o número de mercenários, porque os ucranianos sabem que vão para o fronte e vão morrer. São buchas de canhão até chegar a mais armas. Inclusive, as armas que a Europa, isso foi deixado, foi denunciado neste vídeo, as armas que a Europa está aí mandando, que saiu hoje 600 milhões em armas, e essa semana aquele monte de armas que os Estados Unidos enviaram, os meninos lá viram, os nossos correspondentes viram, que estão sendo usadas contra os civis da República Popular de Lugansk e Donetsk. Então, essa é a lógica da guerra deles. A União Europeia prolongando uma coisa que já podia ter sido resolvida, e trazendo maiores vítimas, trazendo aí uma inflação e todo aquele cenário que a gente está vendo acontecer. Vamos dar seguimento à pauta. Ah, sim, claro, nossa equipe, a gente pede colaboração, né? Nós temos duas maneiras que você pode colaborar com a imprensa causa operária na Rússia, que é através do Pix, causasoperária na Rússia, arroba gmail.com. E nós também temos a nossa vaquinha, naquele site da vaquinha, vaquinha causa operária, causa operária na Rússia. Então, vocês podem, através dessas duas maneiras aí, nos ajudar em contribuir para que a gente continue, por mais tempo lá, trazendo informação de maneira verdadeira, independente, sem as mentiras, os filtros, e a enganação que a imprensa imperialista hegemônica aqui do Brasil vergonhosamente vem fazendo aí um jornalismo muito ruim a respeito do conflito, completamente aí do lado do imperialismo e mentindo com as questões a respeito do conflito. Então, vamos lá.